Fala galera, tô aqui já, Expo Super Show, vamos lá começar aí o campeonato, é aqui onde vai ter a Muscle Contest Brasil e eu vou estar lá competindo e vou estar mostrando um pouquinho aí pra vocês então do backstage e depois eu lá em cima do palco competindo, tudo isso na íntegra pra vocês nesse vídeo aí Beleza galera? Vamos lá então, já tá chegando a hora, vou fazer a pintura e daqui a pouco tô lá em cima daquele palco pra vocês Valeu galera! A galera da Bodybuilder já tá aqui esperando Vamos começar a pintura ali ó E aí galera, o resultado tá dando? Tá vindo hein? É isso aí ó, nós vamos pintar ali, daqui a pouco E aí tem um pouquinho mais de backstage E aí galera ó, Black Skull na área BB King Marcou o Guggernaut O resultado tá dando Vou apresentar a Black Skull aí Amém Vai subir em qual categoria? Até 72 Ixi, nós vamos bater de frente então Sem ideia É isso aí Vamos brincar Primeiro lugar e segundo lugar aqui então Amém Valeu galera É vermelhinha velho E aí ó galera Encontrei mais um aniversário aí ó Só os monstros aqui né mano É Tá difícil E aí mas qual categoria? Até 72 Tamo lá, tamo junto Vamos tomar futebolado lá em cima Vamos lá ó Mais um aí ó Pra escutar comigo aí É complicado essa categoria viu Mas é sempre um prazer viu Marcão Valeu viu Obrigado mano Tamo junto aí Valeu galera Valeu E aí galera ó Com o que a gente encontra aqui ó Beleza irmão? Tranquilo Já tive o prazer de fazer um treininho de costas com ele aqui Treininho de costas Treininho foi bom Não pode aqueles vezes? Troca Já é fascinado É Parece com quem ele aqui hein Rádio Chopin 20 quilos a menos Até os internacionais tá aqui Esse aqui é o irmão do Rádio Chopin tá Ele com um pouquinho menos de peso Um pouquinho menos de peso A gente foi chegando lá A gente foi chegando É isso aí galera Valeu Tamo junto Tchau 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 Obrigado. A 6.6m faz 1m. A 6.7m faz espaço para 6.5m. Ela faz quanto. Sem qual o 6.7m faz espaço para 6.4mm. Ficou uma coisa para 8.7m. Tem aqui a 1m. Música Mas olha o ângulo da câmera galera A câmera está aqui bem na minha frente Mais de 10 quilos, mas pensado aqui Eu nem tenho como, obrigadíssimo Mais um Pediram pra você olhar lá no meu canal Se a Alcione deu uma pastelada No Julio Gorila Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um react desse vídeo Então Tá bom Tá bom Ok Penente Eusébio E Maricão Jogernalte Agora no centro do palco Penente Eusébio de Sunga Preta E o Maricão de Sunga Rosa Resultado tá dando Pra quem vai a sua torcida Marombeiro Refinado Vítinho acabou de me mostrar um vídeo aqui no canal dele Entrevistando Júlio Gorila e Alcione Pro Sem sombra de dúvidas Alcione botou os dois no bolso Impressionante o volume daquela mulher E é isso aí Agora essa é a última linha de atletas Já já vai ter o confronto das chamadas É isso aí É isso aí Obrigado. 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 E é isso aí rapaziada, confronto segundo da categoria super pesada, a próxima categoria é uma das categorias mais esperadas por vocês, que é a categoria super pesada. Aqui dentro da categoria é uma das categorias mais esperanças, которых parado como o chocolate grain. Aprocal e puxa. Muscular o favorinho. Relaxa. Pode retornar a linha Bíceps duplo de frente Desplugação Peito lateral Píceps duplo de costo Expansão Tríceps lateral Abdominal e coxa Muscular favorito Excelente trabalho, muito obrigado E aí E aí Gente de primeira classe dos astronautes americanos, aqui no estreno da Black School, pela primeira vez no Rio de Janeiro, venha conhecer Sérgio Macmillan. Dentro da vila, vem pegar um kit exclusivo da Black School, venha tirar uma foto com o reconhecimento Sérgio Macmillan. Black School, Black School, o best for nutrition. Vem pela terra, vem pegar um kit rapidinho aqui, a Black School, e vem retirar o grande exclusivo da Black School que é você, Black School, as for nutrition. Black School. Black School. O que você vai fazer? Ah, então, tem uma tinta, uma a gente encosta suja, mancha. Aí fica difícil, né, o que nós vamos fazer? Vou tirar a tinta no mar, mais fácil, né? Dá uma pousada. Respostos. 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 Obrigado por assistir.